Pessoal, vou fazer um vídeo super rápido aqui de como comprar moedas lá no TikTok. Simples, fácil e rápido. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Agora chega de enrolação, pra comprar moedas não tem segredo, tá? Primeiramente, caso o seu app do TikTok não esteja atualizado, vai na Google Play Store e faça a atualização. Agora eu vou abrir aqui o app. Caso você não me segue lá no TikTok, também vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Pessoal, é o seguinte, após abrir o seu perfil, você vai clicar nos três risquinhos aqui, certo? E depois você vai clicar na opção Configurações e Privacidade. Clicando nessa tela, você vai cair na parte de saldo, tá? Onde fica seus ganhos, que você ganha presente de lives ou presente por vídeos, enfim. Vamos clicar em saldo. Bom, clicando em saldo, vai aparecer todos os seus ganhos de recompensa referente a presentes por vídeo ou por live, tá bom? Vocês podem perceber que eu tenho uma recompensa ali que faz tempo, eu nem sabia agora que eu tô vendo isso aqui, de R$32, né? Se eu clicar aqui em cima, o valor ali seria de R$6,79, né? Que dá em torno aí de R$32,69, tá bom? Que eu ganhei R$1.357 diamante durante uma live. Ali tem um botão de sacar, se eu quiser sacar, tá? Mas ali ele fala que pra sacar eu preciso de R$10. Mas enfim, isso aqui no vídeo, voltando aqui. E aqui é o seguinte, pessoal. Você vai clicar na opção ali, onde eu vou circular pra vocês, vermelho, moedas. Pra comprar moeda é simples, né? Ele fala que é a recarga ali, ó. Ou eu posso trocar os meus ganhos que eu tenho ali, R$6,79, né? Por R$679 moedas, se eu quiser no caso. Tá? Eu não vou trocar, vou deixar o ganho aqui, porque esse aqui já faz tempo que tá aqui esse ganho. Então, não tem problema ali, que eu não vou perder. Então, enfim, eu não vou trocar. Eu vou fazer o seguinte. Aí eu posso escolher a quantidade de moedas que eu quero comprar. 5 moedas seria R$0,45. 70 moedas, R$5,70. E 350 moedas seria R$28,00. R$757,00. Enfim, o mais caro ali, R$1.000. 17 mil moedas ali, seria em torno de R$1.425,00. Caso você quisesse comprar o valor total. Mas aí, vamos supor, você quer comprar um valor baixo. Você vai escolher o valor da moeda que você quer. Vamos escolher esse aqui. Quando você seleciona o valor ali da quantidade de moedas, ele vai te jogar lá pra Google Play Store, né? Que é onde que fica as opções pra você comprar aplicativos, jogos, enfim. Você tem que ter um cartão cadastrado lá. Ou pode ser outros formatos de pagamento, como Paypal, Mercado Pago, enfim. Então, você vai adicionar ali, caso você for comprar com cartão de crédito. Ele vai mostrar o valor que seria de 5 coins, que seria R$0,45. Então, se você for comprar com cartão de crédito, você vai clicar em adicionar cartão de crédito. E vai seguir todo o passo a passo ali, que não tem segredo nenhum, tá, pessoal? Então, você vai colocar o país, CPF, a data de nascimento, enfim. Feito isso, você vai confirmar e automaticamente as moedas e os créditos vão estar no seu saldo lá no TikTok. Tá bom? Simples, fácil e rápida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui.